Será que eu devo aceitar aquela proposta de emprego? E este é o momento de fazer um investimento e comprar então a casa, ou é melhor não? Porque às vezes é tão difícil tomar uma decisão importante. Eu vou te ensinar uma reflexão que eu uso no coaching e que vai te ajudar a sair deste dilema. Muitas vezes a gente tem um desejo e sabe qual é a coisa certa a fazer para alcançar este sonho, mas não tem coragem de tomar uma decisão. Isso porque algumas decisões de fato são muito importantes e trarão um impacto na nossa vida. Por exemplo, se você trabalha numa empresa há muitos anos e sempre buscou uma posição de diretoria, mas ela acabou acontecendo numa oferta de trabalho em outra empresa, será que você deve aceitar? Essa mudança traz riscos, é claro, mas ela te aproxima do seu objetivo. Então, como saber qual é a decisão correta? Uma coisa muito simples que a gente faz é sempre analisar os prós e contras das duas situações. Quais são os prós e contras de ficar no emprego e quais são os prós e contras de mudar para essa nova oferta, para este novo trabalho. Mas o que eu vou propor aqui para você é uma perspectiva diferente deste mesmo exercício. Eu quero que você faça essa reflexão de prós e contras em relação à sua atitude. O que você ganha ao tomar a decisão e de fato ir para um novo trabalho? E o que você ganha não tomando essa decisão? Ou seja, permanecendo na empresa e não tomando risco. Lembre-se, a gente não está falando da situação, a gente está falando de você. Por exemplo, se ao decidir não ir para a empresa, então não tomar a decisão, o que você pode ganhar com essa atitude? O conforto de permanecer no mesmo trabalho, com as pessoas que você já conhece, numa rotina já estabelecida. E o que você perde com essa atitude? Você perde, por exemplo, a autoconfiança ao garantir que você é capaz de trazer os mesmos resultados e construir uma história de sucesso, como você fez na empresa atual. Você perde a oportunidade de conhecer pessoas novas, eventualmente uma nova indústria, e ampliar, então, os seus horizontes. Então, ao fazer esse exercício sobre a sua atitude, você vai ver se você listou mais coisas positivas ou mais coisas negativas. Mas eu te convido a aprofundar um pouquinho mais essa análise. Dentro daquilo que é importante na sua vida, qual dessas duas listas preenchem mais aquilo que tem valor para você? Então, se eu tiver como valor a questão de poder, essa falta da decisão de ir para essa nova empresa e assumir essa posição de diretoria me afasta dessa plenitude do que é importante para mim. Então, eu consigo ver que ao não tomar essa decisão, eu estou indo contra uma coisa que é importante para mim, que me é cara, que é o poder, por exemplo. Então, se você consegue fazer essa reflexão da sua atitude, ver se o que você ganha com essa atitude vai ao encontro dos seus valores, você consegue saber se essa decisão é coerente com aquilo que você acredita. Porque muitas vezes, as decisões, elas não são baseadas apenas nas questões factuais. Ah, eu vou ganhar mais essa outra empresa, ou eu vou ter mais visibilidade. Eu, como pessoa, valorizo isso? Se a resposta for sim, eu consigo ter muito mais força e confiança de tomar essa decisão. Agora, se ao visitar a minha lista de valores, aquilo que é importante para mim, eu entender que eu prezo a amizade, os relacionamentos já estabelecidos há algum tempo, a segurança, que eu não sou uma pessoa que toma riscos, então eu vou saber que, apesar de desejar um cargo de diretoria, para mim é mais importante estar coerente com essa lista de valores, de segurança, de laços, de familiaridade, do que de fato aceitar esse novo emprego. Não é um processo simples e nem uma análise rasa, é uma análise mais profunda, mas que vai te ajudar a ter confiança de que você está sendo uma pessoa coerente com o que é importante para você, e não aos olhos das outras pessoas. Se a sua decisão importante estiver relacionada à carreira, eu te convido a assistir essa playlist sobre carreira que eu fiz aqui para você, que vai te dar ainda mais informações e mais segurança na sua tomada de decisão. Inscreva-se agora aqui no canal e acione o sininho para você ser avisado toda vez que a gente postar um novo vídeo.